A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A NATUREZA É O MEU ALENTO Cantando Vou levando A mensagem Jesus Mandou falar Do seu real amor Sem medo Então seguirei Minha viagem Até chegar no céu Hoje está meu Senhor É O MEU ALENTO É O MEU ALENTO É O MEU ALENTO É O MEU ALENTO No som da estrada Sigo cantando Com o vento O espaço É O MEU ALENTO É O MEU ALENTO É O MEU ALENTO